Se bora, mamota da bexiga lixa Venha na batidinha do verão, venha Essa é pra fazer você dançar bem gostoso, bem devagar Viola! É fuleiragem, ela mexendo É fuleiragem, ela descendo É fuleiragem, ela subindo E é fuleiragem, ela querendo A batidinha do arrocha, oh A batidinha do arrocha, oh A batidinha do arrocha, oh A batidinha do arrocha, e ela quer dançar, oh A batidinha do arrocha, oh A batidinha do arrocha, oh A batidinha do arrocha, oh O cara no carro, abre a mala e volta ao som Ela irritada, fica pedindo pra ele mudar Ele pirraça e aumenta mais o som E ela se volta, pede o CD e manda lhe botar A batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha, oh A batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha E ela quer dançar, oh, a batidinha do arrocha, oh A batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha, oh Tô bem! E esse swing você vai gostar, vai mexer, não vai parar A turma da viola veio pra mostrar pra você Esse swing você vai gostar, vai mexer, não vai parar A turma da viola veio pra mostrar pra você A batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha, oh A batidinha do arrocha, oh, a batidinha do arrocha, oh E ela quer dançar, oh, a batidinha do arrocha, oh Ou a batidinha do arrocha, 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 ou a batidinha do arrocha. Ela subindo E a fleragem Ela querendo A batidinha do arrocha A batidinha do arrocha A batidinha do arrocha A batidinha do arrocha E ela quer dançar A batidinha do arrocha A batidinha do arrocha A batidinha do arrocha E desse swing você vai dançar Vai mexer e não vai parar A turma da viola veio pra mostrar Pra você Nesse swing você vai dançar Vai mexer e não vai parar A turma da viola veio pra mostrar Pra você A batidinha do arrocha A batidinha do arrocha E ela quer dançar A batidinha do arrocha A batidinha do arrocha E ela quer dançar A batidinha do arrocha A batidinha do arrocha A batidinha do arrocha E ela quer dançar A batidinha do arrocha A batidinha do arrocha A batidinha do arrocha Viola!